Aicocu para a cobrança, ele e Tafarel Tafareeeel Segundo desafio do travessão aqui no canal, pra isso eu só chamei, gente, porra João, Miguel, Paulo Guilherme, Camilson Rois, Tavola, Bel, Giorga E como é que isso aqui vai funcionar? Vão ser três rodadas, cada um de nós vai tendo três chances de acertar as travas, outra noção Ao final de cada rodada, o melhor pode ser na volta dos piores Se tiver empate, a gente vai para as alternadas, então, que vez o melhor? Errou! 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 Ae, golaço, hein, golaço. No meio, centrado. Não, 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 não. Arriba! Opa, o seu papilão nas bolas? 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA